Olá a todos, aqui é o Warmecar, e hoje a gente vai reagir aqui a Nintendo Direct do Super Mario Bros. Wonder, que vai mostrar aí como que vai ser as novas mecânicas aí do novo jogo 2D do Mario que vai sair por Switch, vamos dar uma olhada lá, já vai começar aqui ó, vamos dar uma olhada, deixa eu só arrumar aqui as coisas, aqui react, pronto. dar uma play aqui, vamos lá, vai começar, vamos assistir juntos, PEG 3, eu coloquei no português de Portugal né, vamos ver a transmissão como que tá, oh, que da hora né, acho que tá um pouco alto hein, tá em português de Portugal, acho que eu vou participar aqui, você vai baixar um pouquinho, Aham, eee, King da Coupa, Bowser, chegou, vai cantar Peach, 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 não? Eita, caramba, nossa, ele se fundiu com o castelo aí do, do, das flores aí, esqueci o nome do príncipe, tá lagartinha aí, caramba, nossa, olha só como tá da hora esse gráfico, então 2D, 3D bem da hora hein, o Switch, deixa eu dar uma musiquinha aqui ó, Dem presente ao seu seu poder, o caos foi sefrido nesta terra! Agora, quando um pč assele o quê? E vamos salvar um reino! O reino das flores! Olha os os iachi. E a carinha lá que esqueceu o nome. que roubo que tem nos dois dela. Nintendo Direct Super Mario Wonder. Olha só a minhoca. Esse daí vai ser muito louco, mano. Louco literalmente. Por quê? Acho que tô na frente aqui. Deixa eu sair da frente. Tá bom aqui, vai. Reino das Flores. Olha o mapa, sete áreas pra explorar. Nossa, tá muito bonito isso daí, mano. Vai estar em português do Brasil esse daí também, sabia? Tá em português de Portugal aqui, mas vai ter umas vozes aí feitas em português BR mesmo. Tem umas flores aí que falam, a gente vai ver como que eles ficam daqui a pouco. Olha o da hora essas novas imagens. Olha, inimigos novos aí, nunca vi esses bichos. Olha, é que eu tô em outro reino, né? Olha o deserto, floresta de cogumés gigantes. Olha que legal, jogou água ali pra 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 lava-vira-roxa. Olha que legal, tem lugar que você pode escolher, andar assim. Uou, legal. Muito bom. Hum, me mostre mais, me fale mais. As flores aí que eu falei que falam. Eita! Tá falando aí. Um bocadinho de água, tá português de Portugal, os personagens. E aqui vai ser português BR, não vai ter esse sotaque português de Portugal, mas eu acho mal da hora. A Luigi, a Peach, a gente vai jogar com eles. A Daisy também, legal. A Toad Azul e Amarelo. Ah, Toad Azul e Amarelo. Ah, Toad Azul e Amarelo. Ah, Toad Azul também tá. Que legal. É só, não vai ter diferença entre os gameplays. A Toad Azul e Amarelo, no outro lado, não vão ter dano. Colherápio? Ah, esse é bom pra colocar pra criança. É o Easy Mod, né? E aí as crianças... Ele não morre por... Por... Como fala? Eu ia falar da Mage. Por dano. Se alguém encostar nele, não tem. Ah, inimigos novos. Vamos ver aí. Poluscos em Portugal. Como será que vai ser o nome daí? Pula, pula. Olha, pelanhas pernas de melancia. Tucanatas. Quando os Conks atacam, eles até vão pular através do Google. Achatões. Nossa, tô adorando os nomes. Puxan Camons. Puxan Camons, que é um... Puxan Camons, que é um... Ué, é muito bichinho novo da hora. Há muitos inimigos novos para você descobrir também. Goombas. Goombas. Koopa Troopas. Boos. Ou seja, o pessoal velho tá aí também. Os inimigos antigos. Opa! Transformações. Ah, o Elefante Form. Esse eu já vi. Olha a horinha. Usa a tromba. Opa! Destrói blocos. E mesmo faça isso. Nessa forma, você pode facilmente romper por blocos. E descer através de grandes ruas. Veja? Ah, que legal. Ah, que legal. Ah. Ah, que da hora, jogar água. Obrigado. Tromba prática. E em português também é engraçado. Olha o tanto de... Elefantinho. Ah, que fofa! Peach, elefante rosa. Ficou muito bonitinha. Ah, tá. Bombas. Forma de bolhas. Ah, que legal. Já pega o inimigo e derrota. Ah, que legal. Bom, bom ataque. Ah, passa pela parede. Legal. É, imaginei isso. Usar como plataforma vai ser bom, hein. As bombas fazem isso um pouco mais fácil para chegar a esses lugares difíceis de chegar. Ó, para achar lugares novos. Ah, um capacete de broca. Isso faz com relação com os espikinhos. Ou com os inimigos fortes. Ou você pode usar para driller. E também... Oh, que legal. Passar por mais uma parede. Do chão, quer dizer. Oh, isso é muito roubado esse poder. Você pode até mesmo burroar no cilindro. É como dizem. Tá, não joga. É para se usar. Não pode ser roubado. Não é. Não é. Não é. Abre a porta de arrucão, faz uma volta. Ae. Dance de fogo. E você pode se acessar a outra opção. Ah. Em um pincel. Criar uma opção. Eu vou me arrumar para melhorar a situação. Legal, guardar o Power Up ali e usar quando precisar. Se você tem um, ele guarda. Fenômeno. Vamos ver. A flor da loucura, né? Eita! Ficou tudo doido. Nossa! Esses olhinhos no... Nossa! Essa musiquinha é muito louca também. Tudo está doido. Olha, o negócio de cair? Bolhas podem, uh, boboar. Sua perspectiva pode mudar. Ou você pode flotar por espaço. Nossa, é muito ácido isso aí. Se seu personagem transforma. O Mario pode se tornar... um Goomba? Ou um Spike Ball? Se você transforma em Goomba, mano. Quando você pega a semente e volta ao normal. Se você pega a semente e volta ao normal. Tem que pegar essas Wonders Seeds aí para liberar a fase. Você também vai ganhar uma semente quando completar. Então, você vai juntando para liberar o mapa. Insignia. O que seria esse Insignia? Olha lá o Príncipe Larvala. Lagarto. Ele pega essa florzinha na cabeça. Olha que interessante. Habilidades. Oh, isso é novo? Legal, hein? Olha só, você vai usar. Esse Insignia tem uns poderzinhos. Oh, bom, hein? Insignia como se fosse de gorfinho. Um pulo alto. Ah, virou Zelda agora? Que da hora, mano. Opa. Olha só, isso aí é útil. O sensor? Ah, para achar coisas novas. Olha que da hora. Esse invisível é interessante, mas nem eu vejo de todo. Ah, é o Sonic agora. Eu gostaria só da cordinha ali. É, legal, ficar mudando os poderes. Ah, vai ter um desafio específico de cada Insignia, né? Ah, você compra ali, ó. Ah, é para isso que você compra. Joga em conjunto. Vamos ver o multiplayer aí. Multiplayer local. Um, dois, três, quatro. Ah, é uma bagunça. Nossa, quatro eleições. Ah, vira um fantasma se você for derrotado. Ah, legal. Você não vai perder dinheiro. E, só para você saber, se alguém estiver jogando como um Yoshi... Ah, que legal! Yoshi em cima de Yoshi, isso aí é... Ou se você é um elefante. Se você puder jogar online, você pode ver outros jogadores na matemática do mundo e em seus cursos. Estas são pessoas de todo o mundo, aproveitando o jogo em real-time. Que legal! Ah, que legal! Se você morrer e alguém tiver a pressa, você encosta nele e você retorna, que legal! Veja que você não está jogando... Ah, dá para transferir item, pelo que eu vi ali, né? Nossa, que legal! Deve ser interessante! Uma bagunça só! Coloque um standee em um curso. Standees podem reviver os gostos. Então, coloque-os em áreas não tão fáciles e ajude seus jogadores. Ah, que legal! Você coloca ali. Ali é difícil de... Se você morrer, eu te revivo. Vai ganhando... Stunkers? Seekers? Se você vier em contato com seu jogador online ou seu standee, você vai ver seu username e... Heart Points. Estes pontos mostram o quanto eles têm ajudado outros jogadores na sua aventura. Ah, legal! Você... Preferecer item... Você vai... Vai ganhando um score por ajudar os outros. Que legal! Oh, dá para criar um... Nossa, dá para criar uma sala. Aí você joga com seus amigos online. Legal! E até correr através de certos cursos. Comece uma corrida por acessar a corrida. Que legal! Vai ser muito legal isso. Muito bom mesmo. Acertar o gol de gol não é a única maneira de terminar uma corrida. Em alguns cursos, você vai precisar pegar uma sede de Wonderside ou derrotar um boss em sete. Que legal! Que legal! Aham! Que legal! Mano, este jogo do Mario está muito legal, sinceridade! Dá vontade de... Nossa, muito legal! Olha quanta coisinha. Muita loucura, mano, que está acontecendo aí. Olha só que legal! Olha só que legal! Cada jogabilidade, coisinhas novas. Que legal! É legal! Aham! Estou adorando. Pera que não tem um Switch aí, né? Se o pessoal quiser me ajudar, tem um fixo aí. Tem um PicPay aí no nosso canal, hein? Só doar lá pro PicPay. Dia 20 de outubro, da hora. Gostei, muito bom esse Mario, hein? Oh, que bonito! Suitinha vermelha! Oh, que legal! Um OLED Mario, legal! 3 de outubro, hein? Aí, gente, vamos colocar pixels aí, né? Fazer um pixel pra mim. Acabou! Que da hora, mano. Deixa eu voltar aqui pra mim. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Mano, achei muito legal. Muito legal mesmo. Deixa eu fechar aqui. Nossa, esse Mario ficou muito louco, mano. Adorei. Dá pra jogar com muita gente. Power-ups, muito legal. Animigos novos. Muito legal mesmo. É isso aí, gente. Aí foi a nossa reação. Nossa, adorei mesmo esse Mario. Pena que não tem um Switch ainda. E aí, pessoal, quem quiser me ajudar aí, ó. Tem, ó. PicPay aí na descrição. Né? Pode dar um dinheirinho pra nós aí. Apoiar nós aí no canal, né? Quem sabe, a gente compra um Switch OLED Mario. E um Mario Wonder, né? Isso depende de você! Valeu aí, gente. Obrigado por ter acompanhado, assistido o vídeo. Curtam aí o canal. Se inscreva. Tchau. Tem outros vídeos aí que estão fazendo vídeos de Game de Impact. Okaius a Rail e outros jogos que eles estão lançando. Vou ver se eu faço dos... Starfield aí quando lançar. Eu não teve o... Ele antecipado, então, vou ver se a gente... Quando lançar no dia 6 a gente joga na primeira hora. Beleza? Falou aí, gente! Até mais! Valeu! Obrigado. Tchau, tchau.